Está dado o primeiro passo para a renovação do adro da Igreja de Abade Vermunho com a assinatura do contrato de financiamento da obra, cujo custo ultrapassa os 98 mil euros. O contrato prevê o financiamento de 70% do valor total das obras e foi celebrado entre a Direção-Geral das Autarquias Locais, de Gal, a CCDRN e a Fábrica da Igreja de Abade Vermunho, numa cerimónia presidida pelo Secretário de Estado da Administração, António Leitão Amaro. Este financiamento insere-se num programa da DGAL, destinado a intervenções em equipamentos religiosos e de associações. Este ano foram contemplados 15 projetos no país, um dos quais foi então o adro de Abade Vermunho que o Secretário de Estado quis conhecer pessoalmente. O que nós aqui fizemos foi uma compartilhação parcial do Estado, neste caso num espaço público comunitário em redor de uma igreja de equipamento religioso, em outros sítios, em outros pontos do país, são equipamentos associativos, mas tudo intervenções de pequena escala, de reabilitação importantes para a vida em comunidade, sobretudo para estas comunidades mais pequenas, onde estes espaços são muito importantes para a socialização, para a vida em comunidade. A requalificação do adro insere-se numa obra mais vasta, que implicou já a requalificação da igreja e da antiga Casa do Abade, transformada em centro paroquial. Vai ser uma intervenção que pretende, sobretudo, fazer, já como foi dito, fazer uma ligação entre esta obra que foi restaurada, esta obra onde estávamos, esta casa estava muito degradada, foi restaurada, acabou há pouco, ainda não está tudo concluído, mas há ali um morro que separa, que separa a igreja que foi restaurada aqui há uns 10 anos. E depois da restauração da igreja e da restauração da casa. E também, por aquilo que influenciou muito, por aquilo que o Matela Nobel, o comendador de Camilo Castelo Branco, que relata um acontecimento à volta desta igreja, e desta casa e deste adro, então fomos, entendo, o programa, um programa de reabilitação do adro, demorou quatro anos e chegou. A obra arrancará de imediato, por forma a estar concluída dentro de um ano. A Câmara Municipal de Famalicão também compartilhou esta obra, através da execução do projeto de arquitetura. Na cerimónia, Paulo Cunha apelou aos habitantes para que usufruam do novo espaço comunitário. Nós temos dito que, durante o que fizemos um conjunto de investimentos, ou proporcionámos um conjunto de investimentos nas diferentes freguesias do Conselho Famalicão, para que as dotássemos de condições infraestruturais, agora é a altura de levarmos vida a esses espaços. Portanto, o desejo que eu deixo é que, depois de concluída a obra física, se inicie rapidamente também um conjunto de iniciativas para que este espaço tenha vida, tenha pessoas, tenha gente, tenha convívio, por forma a que ele possa ser reentabilizado a favor da comunidade. Foi lançada a obra de requalificação do Adro da Igreja de Abado Vermunho. A obra deverá ficar concluída dentro de um ano.